Dá uma olhada nesse pão recheado lindo! Você vai aprender todos os truques pra ele ficar exatamente assim, pra você servir sem medo de ser feliz. Não vai desmoronar, a criançada adora, e os adultos também. Com a gente mais uma vez, ela que eu estava com saudades, faz um tempo que ela não vem ao vivo a você bonita. Nossa nutricionista Maria Cecília Corce, bem-vinda! Obrigada! E olha, acho que eu já posso te chamar também de um pouco de chefe, porque você cozinha muito. Cozinha lindamente, dá cursos inclusive. Também! Usando aí todo o seu conhecimento da parte da nutrição, que é fantástico, né? E a gente adora! Parabéns! Imagina! Ficou maravilhoso! Tá todo mundo babando, morrendo de vontade de experimentar aí a fatia. Eu te agradeço o convite! Sempre um prazer! Agora, você fez uma adaptação daquele pão recheado mesmo, que vem muitas vezes com muita maionese, com outros elementos. Isso, isso! Então assim, a ideia, você sabe Carol, que a minha comida acaba sendo, né? A minha cozinha acaba sendo uma cozinha de transformação. Eu consigo pegar aquela receita e trazer ela com um olhar nutricional, aonde eu não perca principalmente a questão do gourmet. Então, o que eu sempre faço é a nutrição gourmet. Nutrição gourmet, lindo isso! E tá mesmo, né? Então, e aí, o que eu fiz? Bom, primeiro vamos pensar, né? Como é que eu mudo a receita? Então assim, olha, eu preciso ter um pão, mas que eu traga um pouco mais de fibra, então vamos usar o pão integral. Então não tem problema, o pão integral tá aqui. Tá. Só que o recheio, sempre, ele é um recheio com uma quantidade muito grande, ou de maionese, ou de creme cheese, que acaba até ficando um pouquinho enjoativo, né? Sim, verdade. E eu não queria usar uma quantidade maior de calorias, apesar de que o creme cheese, ele, nutricionalmente, ele é muito bom, mas eu queria abaixar um pouquinho. Tá. Então, qual foi a novidade? Eu fiz uma pasta de feijão branco. Que a gente vai contar, que é um segredo, gente, pasta de feijão branco, vocês têm noção da delícia que é isso? Você pode usar de diversas formas. Eu vou passar, então, só os ingredientes pra gente começar. Claro, claro. Na tela, olha só o que a gente vai usar hoje, receita muito barata, e eu acho que você faz junto com a gente. Um pacote de pão de forma integral, 500 gramas de feijão branco, 4 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de salsinha picada, hein, Miki, salsinha? Uma colher de sopa de manjericão, uma brincadeira ontem, eu e ela, deixa pra lá. Um ovo cozido, olha que fácil e que barato, hein? Três colheres de sopa de tomate seco, sal e pimenta a gosto. Muito bom. Por onde começamos? Bom, então, eu tenho aqui o feijão branco que tá cozido, o ideal é você cozinhar esse feijão um dia antes, tá certo? Escorre, e põe ele na geladeira, inclusive pra ele pegar um pouquinho mais de textura, tá? E o feijão branco, quando ele tá na geladeira, a gente sabe que ele tem a fibra solúvel, que ela é até mais bem aproveitada. Olha que legal, mas ele não tem tempero nenhum. Nada, nada. Nada, nada. Eu só peguei o feijão. Aproveita, conta pra gente do feijão branco, vou abusar um pouquinho hoje dos seus conhecimentos. Bom, a gente sabe que o feijão, ele é uma caloria de boa qualidade, ele é uma leguminosa, ele é a proteína de origem vegetal, de excelente qualidade, né? O feijão branco, ele é rico também em cálcio, folato, que é o ácido fólico e... Ele tem um segredo, eu vou te perguntar se é mito ou verdade, tá? Porque eu não sei a resposta. Eu ia falar. Se ele diminui a absorção do carboidrato. Isso é verdade? É verdade. Ele diminui, ele tem uma proteína, né? A glicoproteína, que ajuda a diminuir um pouquinho a absorção, por vários processos, a diminuir um pouco a absorção desse carboidrato. Então, você tem que usar não ele cozido. Por isso que tem a farinha de feijão branco. E na forma de farinha, então, que é triturado... Exato. Ele pode nos ajudar se a gente jogar em cima de uma preparação... Não, você tem que pegar uma colherinha de chá... Tá. ...bem rasa, colocar na água, dissolver e tomar mais ou menos uns 5, 10 minutos antes da refeição. Porém, não pode abusar porque ele pode dar gases, tá certo? Não pode tomar frequente porque ele pode comprometer a absorção de outros nutrientes. Perfeito. E outra coisa, não é só isso, né? Ele pode ajudar, mas a gente tem que, de qualquer maneira, saber que é uma dieta equilibrada. Exatamente. Mas, pra quem tinha também esse mito ou verdade, é verdade. Isso pode ser assim. Sobe o seu, Galdinho. Dá uma chacoalhadinha, mas ele... Dá uma chacoalhadinha, mas ele... Olha isso! Então, durante o momento que você tá batendo, você colocou um pouquinho de azeite... Isso, um pouquinho de sal. Olha, Carol, tem pessoas que gostam de colocar um pouquinho de mostarda, que eu também acho gostoso. Tá. Você pode temperar com mais temperos que você gosta. A erva, agora, a gente vai pegar aqui. Então, olha, divide essa pasta em três, tá? Três bolsinhas. Ai, que legal! Olha, isso aqui é muito bom. Sabe quando você precisa que a criança come um pouquinho de feijão e ela quer levar pra escola a bisnaguinha com um patê gostoso? Pronto. Faz com a pasta de feijão branco. Você faz com essa pasta. Você pode colocar pra criança aquilo que ela quiser, tá? E, de qualquer maneira, você sabe que, primeiro, você tá deixando essa criança bem nutrida, tá certo? E, segundo, a caloria é baixa, não tem gordura e ela fica muito gostosa. Tá lindo isso. Eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. A gente para aqui, volto pro próximo passo, porque aqui tem todos os segredinhos. Você vai entender como é que a gente monta essas camadas e fica, assim, impecável. Volto já! Ai, que delícia! Eu vou avançar, né? Porque Maria Cecília Costa sabe tudo. Agora, para tudo, para tudo. Eu tava com saudades dessa minha amiga baiana que fez aniversário. E comemorou, 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 agora é hora de voltar, gente, que a barriguinha, a barriguinha dá uma crescida, bem-vinda, minha amiga. A barriguinha dá uma crescida na séries? Ou você levou? Não, levei, ela tava comigo na mala. Ah, minha filha, então vai, ela vai mostrar a corpão. Não tem, não tem, não tem, não tem na séries. Olha isso aqui, olha isso aqui. Não, e assim, Isis comeu, comi, eu posso confessar que eu comi. Comi, comi, comi. Mas, ó, cinturinha, e a cor dela, olha a cor que ela volta. Não tem mais morenaça, né? Ela tá demais. Mas, assim, me cuidei, me cuidei com tecnologia. E sabe o que eu vou falar pra vocês? De verdade, agora é do fundo do meu coração. Quando você tem a oportunidade de fazer um tratamento estético em casa, e você tem a certeza que você tá fazendo direitinho, e você se programa, porque, gente, pelo amor de Deus, esse, chega no final do ano, o ano inteiro, você tem tanta coisa pra cumprir que a gente não consegue cumprir nada. Vocês já pararam pra pensar nisso? Agora, se você tiver em casa, só adrenar corpos, que eu amo de paixão, que eu tenho há anos, sou apaixonada por esse produto, você simplesmente cuida das coisas que você tem que cuidar na sua casa, ou fora dela, que você coloca por baixo da roupa, a hora que você quiser. E ela tá aqui, trabalhando. Olha aqui a cintura, o meu short. Não, mas eu quero mostrar pra gente ver. Pega tudo, olha, mostra. Até a gordurinha do sutiã. Olha isso aqui. Aquela gordurinha aqui de lado, que nem uma mulher gosta de ter. Flanco. Ah, não, os flanquinhos. Olha aqui. A pochetezinha, né? Aquela pochete que incomoda, a mulherada. Sei, que pega aqui embaixo do umbigo. Que pega embaixo do umbigo, não. E aquela é terrível. A gente manda pro espaço. Manda tudo pra bem longe. Depois de ter filho, pior ainda. Agora, explica pra gente, porque assim, de verdade, tem gente que fala, Carol, mas me conta como é que eu uso direitinho pra não ter erro. Porque hoje você vai ter, porque a gente conseguiu uma negociação especial. Parado, confusão e gritaria, viu, Carol? É hoje que você vai ter. Conta como é que a gente usa, passa a passo. A gente passa o creme antes, né, o gelzinho. Depois coloca a cinta. E ela vai agindo, vai trabalhando. Como se fosse uma drenagem linfática mesmo. E vai o quê? Reduzindo medidas, gente. Quebra as moléculas de gordura. Aí você sente até a pele diferente na primeira semana. Aí quando a gente tira, não fica flácida. Você põe o da flácidez. Não pode. Não vai ficar. Depois de ter filho, então, isso aqui é vida. É vida. Eles não estão entendendo que isso vai fazer vida depois de ter filho. Você passa o segundo. Porque ele tem colágeno, é laxina, pimenta. Então, assim, a pele não vai ficar flácida. E além de tudo isso, o resultado é garantido. A empresa tá 8 anos no mercado, a gente garante o preço. Tem que ter preço. E vai perder 8 centímetros. Vai perder, vai medir aqui, ó. Vai de presente pra você a sua fica médica. Até porque se não fosse tão séria, não mandaria, né? Gente, empresa, exatamente, empresa que não confia no resultado do seu produto, jamais te mandaria a ficha de acompanhamento pra você anotar o avanço cada semana. Isso é uma delícia, é tudo de bom. E depois, ó, aqui, ó, a fica médica pra você medir mesmo e comprovar tudo isso. A gente gosta de comprovar na calçadinha, né? É a melhor balança. É verdade, é verdade. Mas isso aqui é importante pra você realmente ver o número e falar, nossa, mas é verdade mesmo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Para tudo. Parou. Eu falo com o maior carinho desse produto, porque diminuir gordura localizada, diminuir retenção de líquido, gente, é tudo que nós queremos. Um ano inteiro. Hoje, você pode. É hoje. É hoje. Minha amiga. É hoje. Me conta qual é a promoção, porque eu tô sabendo que foi espetacular a negociação. É hoje. Então, voa pro telefone, a ligação é de graça, inclusive pra celular. Vai pensar? Não vai pensar. As meninas vão te atender naquele carinho. E a promoção a gente faz, né? Tá bom. 60% de desconto. Tá garantido agora. Tá garantido. Já tá assinado. Você assina também, né? Ou quantos minutos? Eu assino, claro. Eu vou deixar 100 kits. 100 kits vai voar aqui no Você Bonita. 100 kits. 100 kits. Negociação imperdível. Quer dizer, vai pagar 40% apenas e eu vou dividir esses 40% 10 vezes sem juros em qualquer cartão. Então, assim, mas tudo que é bom a gente melhora, né? Vamos melhorar? Mais? Não vamos mais. Nós vamos mandar tudo? Não, vamos mandar tudo. Mais uma de presente, ó. Duas, duas por 60% de desconto. 40%, gente. Divide com alguém, 20% pra cada um. Não tem o que pensar. É agora. É hoje. Essa negociação está fantástica. A gente corre. Kit completinho. Ó, relógio de presente, fita métrica, ficha de acompanhamento e a sua alegria. Resultado garantido quando você ir lá no espelho e falar assim, ó, tchau, tchau. É porque no final você quer olhar a barriga e falar, ó, sai. Não quero, não quero. Não, não vai existir mais. Ligue e aproveita. Tratamento estético que você faz em casa. Telefone tá na tela, liga, você é grátis, inclusive, de celular. 0800. 601. 0800. 0800. 0800. 601. 61. 67. Corre e aproveita que o frete é grátis que eu e a Issa o Bode. A gente tá pagando frete, se preocupa não. Beijo. Beijo. Tá vendo? Gostei. Voltou das férias. Tá com toda a cor do verão. E a barriga, pá, negativa. Aí. Vamos lá. Vai, tá dando uma ajudinha, vai. Ai, que bonito. O que a gente fez aqui? Olha, eu já deixei cortadinho o pão. O que eu faço? Pra ele ficar mais gostoso, porque é um pão de festa, você quer deixar uma coisa mais bacana. Então, você pode tirar a casca tanto daqui quanto do fundo dele, né? Aquela que fica mais arredondadinha e essa. A das laterais não tem necessidade, tá? Bom, eu já deixei o meu pão cortado, agora vamos fazer as pastas. Eu tenho essa pasta aqui que eu vou deixar só pra cobrir um pouquinho em cima, pra fazer a decoração. E agora eu vou fazer a mistura das outras. Então, eu tenho o ovo cozido. Ele vai em um dos bols misturado com a pasta de feijão branco. Exatamente. Todas as camadas são cremosas? Todas. Aí eu tenho aqui a salsa, que já tá junto com o manjericão. Deixa eu ver se os meninos mostram aqui pertinho. Ó, gente, você separou os bols, deixou tudo picado, não tem segredo. Aqui a salsinha, esse outro é com ovo. Olha como ficou fácil. E a última com tomate seco. Isso, a última com tomate seco. O que que eu oriento? Olha, o tomate seco é bacana você pegar, dar uma boa lavada nele, pra você tirar tanto aquele óleo, sabe? Depois se você quiser temperar com você, não tem problema, aí põe um pouquinho mais de azete. Mas o ideal é tirar, porque vem com muito óleo, né? Exatamente. Aí, olha, ele tá sequinho, por isso que você tá vendo que ele tá sequinho. Ó, que bonitinho. Eu tenho o hábito de dar uma lavadinha. Falar a verdade. Aqui, ó. Carol, olha, olha que fácil que é. Então, isso que eu, né, que eu procuro fazer, é uma culinária mesmo de transformação, que eu acho que é importante. E você trazer tudo isso com a nutrição gourmet, né? Isso aqui é pra família toda. Então, a ideia é que você tenha, hoje, a gente consiga trazer pra dentro da casa das pessoas, uma forma prática de cozinhar, tá certo? Mas com mais nutrientes. Acabou. Você arrasou. Obrigada. Essa pasta aqui, pra base, com feijão branco, é simplesmente... Olha, pronto, tá prontinha. Demais, o sabor é incrível e olha a cremosidade que dá e tudo que você já dissitou. Olha, uma coisa que eu acho interessante da gente falar, você viu que eu coloquei um pouquinho de água, né? Como o feijão, ele é mais difícil, né, de bater, porque ele vai fazer um creme, você vai acrescentando água, mas põe aos poucos, até que você veja que dá essa cremosidade que a gente tem aqui, tá? De pasta mesmo. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Você quer montar aqui. Pronto. Agora vem o segredo. Então, agora a gente vai montar. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma forma, que é essa forma de bolo inglês. Tá. Né? Peguei uma forma, eu passei água, né? Passei ela na água, mas deixei a água aqui e coloquei um filme plástico. Ah, pra grudar o filme pra guardar. É, porque aqui eu vou fechar, quando eu for desenformar, eu só tiro e ele tá prontinho daquele jeito. Agora vamos ao truque da montagem. Olha, então a montagem a gente começa colocando o pão bem apertadinho. Ai, que bonitinho. Vai apertando. É, vai apertando. E aí, vamos começar com essa aqui. Eu acho até que um saco vai render mais de um sanduíche, né? É, rende bastante. Lanchão aí. Não precisa ficar preocupada, porque como ela não tem tanta caloria e a questão dela que dá de ser saudável, de ser saborosa, você pode ser bastante generosa na quantidade que você tá colocando. Bom, agora uma coisa que é importante pra você ter certeza que ele vai ficar assim. A primeira camada, eu coloquei neste sentido. Isso, deitadinho. Muito bem. A segunda camada, eu vou colocar nesse sentido inverso. Deixa eu... Ó, Toninho, vamos mostrar aqui, ó. A primeira tá deitada, a segunda é como se fosse em pezinho. É ao contrário. Isso, porque assim eu consigo fazer a estrutura... Sem cair, sem desmoronar. Exatamente. Agora, tem também aqueles pães que já são cortados próprio, né? Pra pão de festa. Mas se de repente você não tem em casa e você tem esse pãozinho lá, tem problema. Que é aquele que você casca, né? Exatamente. Olha, agora eu vou pegar a vermelha, que ela vai ficar bonita. E vai colocando no meio. Sem misericórdia, gente. Sem medo de ser feliz. Tem perguntinha, Glaucia? Enquanto a gente vai fazendo daqui a pouquinho, ó lá. Ó lá, que bonitinho. Pronto. Esse de tomate sigma deve estar um espetáculo de delicioso. Olha, agora a gente volta de novo. Deitado. Tá certo. Isso, deitadinho. Na posição. Pronto. Ó como dá certo. Agora vem com o de salsa. E só dá certo com uma forma como essa, né? Tem que ter a forma, né? É, melhor, melhor. Bem melhor. Pra gente garantir. Porque fica mais fácil. E aí você vai levar à geladeira. Outra coisa que eu acho bem bacana. Por exemplo, vamos lá. No final do ano, normalmente você vai pra praia, né? Vai passar o Réveillon na praia. Você pode fazer esse aqui um dia antes. Deixa ele na sua geladeira. Ele não vai ter tanto problema assim. É, porque tem maionese? É lógico. Acabou. Então, você consegue levar... Agora deitadinho. Isso. Nossa, eu tava conversando... Não, eu tô só prestando atenção que eu vou fazer esse negócio que é muito legal. Então, e aí você leva... É uma refeição fácil, um lanche fácil e que todo mundo gosta. Aí você pode fazer as variações que você quiser. Você pode colocar um peito de peru, pode colocar um queijo ralado. O importante é que tenha a cremosidade como pasta pra ele não sair. Olha, agora eu vou voltar na camada. Tá. Tá certo? Vou só fazer mais essa que aí a gente já fecha. A pessoa pode ir fazendo de acordo com a altura que ela tem da forma dela de bolo inglês, né? Exato, não tem problema nenhum. Mas a ideia é que ela veja como é fácil a cremosidade dessa pasta e sempre lembrando, não adianta a gente fazer uma receita onde, sabe, não é todo mundo que gosta, começa a... Pronto. É, não, e as pessoas acabam... Olham e falam assim, ah, isso daí, será que tem maionese? Gente, é o sanduíche de festa recheado saudável. É. Isso é uma receita muito legal, receita muito acessível. Deixa eu colocar uma perguntinha pra você, aproveitar enquanto a gente vai finalizar. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Karina, obrigada. Posso fazer a receita com outro tipo de pão e se pode congelar? Pode, pode, não tem problema nenhum, tá? Desde que você consiga deixar ele na forma, que é o melhor, não tire da forma. Ó, agora você faz isso aqui, tá vendo que eu deixei a ponta? Você só fecha, então, ó. Aí, com outro pão talvez não... Olha, o pão de forma normal ou aquele pão que a gente tem, que é pra sanduíche próprio, né? O sem casca. É, esse tipo de sanduíche pode. Pronto, tá aqui. Geladeira? Geladeira, duas horas, aí quando você desenforma, você vai passar só essa aqui por cima. Quer trazer pra mostrar nesse lindão que a gente tem aqui? Pode trazer. Essa aqui você deixou a mais... Essa aqui? Isso. Traz pra cá, porque como o nosso aqui tá pronto, você vai dando a dica. Ai, olha que coisa mais, eu vou comer esse aqui, olha o pedaço. Olha, eu queria deixar esse aqui só pra eles verem, né? Então, o que que acontece? Assim, eu terminei, tá aqui, duas horas, tirei, virei. Então, o filme plástico vai me auxiliar a sair da forma tranquilo. Eu venho, passo isso aqui, passo esse restante por cima. Tá bom. Acabou. Tá calorinho. Isso. Não sei por onde eu começo essa delícia. Na tela pra vocês, eu vou dar uma viradinha, né? Eu quero todas as camadas. Esse tomate seco, nossa senhora, deve estar um espetáculo. Vamos lá? Hum! 127 calorias só? Exatamente. Uma fatia como essa? É a sapatia, é a sapatia. Veja, eu tô, olha, independente, né, da quantidade de caloria, o valor nutricional que eu tenho, né, o benefício dessas calorias que tem aí. Eu tenho fibra, eu tenho vitamina do complexo B, eu coloquei o ovo, que é uma proteína de origem animal, eu tenho salsa. Então, assim, as crianças vão poder comer também, e aí você pode colocar até, quanto você quiser, com peito de pino e canto. Até frango desfiado, fazer uma pastinha com frango desfiado? Ela é bem versátil. Pode colocar azeitona, né, salmão. Tudo, fazer o pate do que quiser. Acabou, do que quiser. E usa base e feijão branco. Exatamente. Gente, mais barato, mais rápido e mais criativo do que isso. Olha, dá. Se você saudável não tem. Deixa eu só falar. Uma colher de sopa dele tem 42 calorias. Uma colher de sopa só? 42 calorias. Guarda pra mim, Flavinha. Isso tá cara da sexta-feira, não tá não? Faz mais tarde. Gente, vocês vão arrasar. Agora, deixa eu fazer o agradecimento a essa querida nutricionista, que eu conheço há muito tempo. Você veio aqui desde o início do Você Bonita. A gente completou sete anos, olha como o tempo passa. Nossa. E ela tem um trabalho lindo, que aquele momento que você não tem tempo de fazer, vai conhecer a linha dela, que é um espetáculo. Eu tive o prazer de conhecer, parabéns, viu? Tá muito bem feito, muito bonito. Arroba LiveLightBR, então é L-I-V-L-I-G-H-T-B-R, tudo junto. E o site LiveLight.com.br. Assinatura aí da nossa queridíssima nutricionista Maria Cecília Corsi. Sigam no Instagram, vocês vão pirar. Faça como eu. Muito obrigada.